E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Onde a gente não vê? Onde anda esse corpo? O que me deixou morto de tanto prazer Ele é muito gato E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Na noite nos bares Onde anda você Você quer uma canção minha? Pode ir, senhora? Posso? Já não dá Já não dá E ela me sorriu E ela me sorriu E eu olhando apaixonado Enfeitiçado pelo seu quadril Eu vou falar pra ela Que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola Que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho Pra te conquistar Marisa Me dá um cheiro E vem pra cá Ah 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 Me ensina o balanço do mar Ah 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 Me ensina o balanço do mar Ah 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 Aqui em Lisboa Eu vou ficar E muito bem Como é que te chama? Se tu adivinhas Anselmo Luís Luís Olha Pedro Pedro Tiago 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 Luís Pedro Não és Luís Pedro Laura Nuno Laura Tu É trevo de quatro folhas É Amanhã de domingo à toa Conversar e boar Pedaço de sonho Que faz Meu querer acordar Pra vida Ai 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 Tu Que tem Esse abraço Casa Se decide Bater Azar Me leva Contigo Pra passear Eu juro Afeto E paz Não vão lhe faltar Ai 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 Eu só quero É vida A vida Pra te levar E o tempo Parar É a sorte De levar A hora Pra passear Pra cá E pra lá Pra lá E pra cá Boa Quando Aqui Tu Tá Não devia estar A toa É trevo De quatro folhas É Amanhã de domingo A toa Conversar e boar Pedaço de sonho Que faz Meu querer Acordar Pra vida Ai Agora ele quer Garotão Bora lá Bora lá É Eu só quero É vida A vida Pra te levar E o tempo Parar É a sorte De levar A hora Pra passear Pra cá E pra lá Pra lá E pra cá Quando Aqui Tu Tá É trevo De quatro folhas É trevo De quatro folhas É Eu tenho Tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Para poder Explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor É o mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar De lhe falar Por você Por você Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Nem o céu Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nem um segundo Que eu tenho amor maior que o mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo E você deságua em mim Eu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você Por você Por você Ah, vamos nós Ah, vamos nós Eu disse que eu era Inocente, baby E não era esse homem Que dizias ser Mas no teu ciúme No teu ouvido Mas ao algodão Ah, eu te disse que te amava E tinha noção Eu fui chamado burro Por dançar a tua canção Mas não me importei Me dediquei de coração Ah, e do resto do mundo Eu não quis saber Isto meu mundo Eu tudo fiz pra ver Nem que fosse um sorriso Em ti já estava bom Meu telefone imenso Tinha-se um pin Dei-te mil motivos Para confiança em mim Mas nada disso Foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de braços Não quero saber do teu amor Panhandão Então agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se sou Pernade e sento o vilão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Deixa eu ir Deixa eu ir Baby, baby, deixa eu ir Baby, baby, deixa eu ir cooperative Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Então agora não me Não quero saber se faço bem Não quero saber, não, não Mas pra ti sou sempre o vilão Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajudar Pois essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o som Eu sou o céu e o mar Eu sou seu enfim E o meu amor É imensidão Imensidão E hoje eu sou o céu Eu sou o céu